Olá Irmãos de Armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos falar do novo bombardeiro TU-160M russo. Moscou informou que o novo protótipo do bombardeiro TU-160M da Rússia, completou seu segundo voo de teste, e agora passará por testes com o Ministério da Defesa. O voo da aeronave desenvolvido pela subsidiária da United Aircraft Corp Tupolev, ocorreu quase um ano após o primeiro voo em janeiro de 2022. Os testes envolveram manobras para verificar a estabilidade do bombardeiro nas altitudes de 600 a 2.000 metros, a manutenção de seus sistemas e a funcionalidade de seus motores, aviônicos, controles de flap e sistemas de aterrissagem. O programa de teste também inclui a verificação de trajes, capacetes e sistemas respiratórios. Com a conclusão do programa de testes de fábrica, a empresa entregou a aeronave ao Ministério de Defesa no dia 30 de dezembro para uma segunda etapa de testes, para verificar se a empresa atendeu aos requisitos da aeronave. Os pilotos também realizarão testes que simulam voos e combates de longo alcance, além de verificar as capacidades em baixa altitude. Os testes devem durar até três anos de acordo com Vladimir Higman, ex-assistente do diretor-geral da Tupolev. Higman abordou o processo em um discurso no mês passado no Museu Tupolev, onde atualmente atua como diretor. O governo espera que o TU-160M entre em serviço no período de 2024 a 2025. Durante o processo de teste, o bombardeiro voará em várias direções sobre a Rússia e águas internacionais, com alguns eventos simulando uma aproximação à América do Norte, acrescentou o diretor. Os sistemas e equipamentos modernizados representam 80% do TU-160M, segundo o diretor-geral Yuris Luzar. Além disso, a aeronave está utilizando o novo motor NK3202, que também passará por testes de voo. A aeronave também deve transportar as mais recentes armas hipersônicas de fabricação russa. Vários lançamentos de mísseis precisarão primeiro atingir alvos com sucesso no campo de teste no Cazaquistão, ou no campo de teste na região do Ártico, para depois ser homologado. Agora deixe aquele like, ajuda muito o canal! A fuselagem da aeronave não mudou e não está claro como a tecnologia recém-adicionada irá interagir com a estrutura existente. O bombardeiro estratégico voou pela primeira vez em 1981. Em 2015, o Ministério da Defesa anunciou o lançamento de um programa para criar uma nova versão modificada, com planos de fabricar 50 bombardeiros atualizados. Em janeiro de 2018, foi assinado o primeiro contrato para a construção de 10 novos bombardeiros T-160M, que seriam concluídos até 2027. Há também um programa em paralelo para modernizar 16 bombardeiros T-160 existentes para a versão mais recente. Agora guerreiro, dê seu like! E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado!